Quando eu disser vá, vocês dizem letra, vá, vá, vá. Quando eu disser vá, vocês dizem letra, vá, vá, vá. Aqui ó, centro de São Paulo, pra nós aí, maior privilégio, semana de Hip Hop. Um presente pra cidade de São Paulo, o show de hoje. Tá ligado? É muito louco, um valete, um som de fora, muito louco mesmo. Eu só tenho a ganhar o rap com essas vidas que estão rolando. Esse intercâmbio que o Hip Hop faz, tá ligado? O Hip Hop tem esse poder de unir vários povos em prol de uma ideia só, que é social e manter o povo sempre na direta com a força, tá ligado? Canta um pedaço da música dele aí pra ele ver que lá não tá falando comércio. Acabo de vim da festa da Anic, do meu mano Rogério. Acabamos do Lenska e tomamos lá um mais battle. Mano, chave ali quando é battle, eu sempre impero. Aba, fé, quem, cueca, chá, concosta e lero, lero. Agora tô aqui na paragem, à espera do autocarro. São duas da manhã e rapam frio do caralho. Não queria ser mais tarde, até longe não trouxe o mar. E amanhã é dia, é dia do trabalho, mano. É dia do trabalho, Brasil! Lindo! Olha lá, Vanessa! Olha lá, Vanessa! A gente negra pra gente é muito importante discutir e combater determinadas coisas, propor uma outra visão de mundo. E o Valete vem a contribuir com esse debate a partir do racismo na Europa. Bora, 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 bora. Alimentado com paráveis que não são Mandela. Foi esta a fonte, o óleo que agora já não escondo. Este é o som que eu ir além da vossa, cerca a força. Ninguém me separa de esquivar... E a forma que eu iria entregar o cidadão com a explicação. Após o que tá indo tanto, como as coisas? M randomly anime...